Roberto, você esqueceu do pessoal que recebe Bolsa Família e como fica Bolsa Família e auxílio emergencial? Você não falou mais nada, muitos comentários falando para eu trazer atualizações também sobre Bolsa Família. Nós vamos iniciar agora, neste momento, as últimas informações sobre o auxílio emergencial para as pessoas que recebem Bolsa Família, ok? Mas antes dessa matéria, antes dessa notícia, eu gostaria que você se inscrevesse no canal. Sou professor e advogado Roberto Conceição e esse canal tem como objetivo ajudar sobre direitos trabalhadores, direitos aposentados, a questão do auxílio emergencial e também para ajudar, de certa forma, a trazer informações para aqueles que recebem Bolsa Família. Vamos para a notícia. Antes, se inscreva no canal, ative o sininho, se você puder, é claro, dê o seu joinha aí, dê o seu like, isso vai ajudar muito o canal a se movimentar e a levar essa mensagem para milhões e milhões de pessoas, ok? Então, combinado? Dê o seu like aí, dê o seu joinha com muito amor nas minhas palavras. Faça o seu comentário, é muito importante sobre o tema que você quer que eu trago aqui e com certeza vou gravar mais vídeo, vou trazer mais informações para você. Bom, primeira informação que eu tenho sobre a questão do Bolsa Família é o seguinte, gente. Nós tivemos aí, de todo mundo que recebe Bolsa Família, 19 milhões aprovados no benefício do auxílio emergencial e cerca de 4 milhões de pessoas ficaram fora do auxílio emergencial. Pessoas que recebem Bolsa Família. Roberto, por que esses 4 milhões ficaram fora? Porque, segundo o Ministério da Cidadania, essas pessoas não foram elegíveis para receber o auxílio emergencial. Por algum motivo? Por exemplo, alguém da família já está recebendo aquela famosa frase, membro ou cidadão, cidadão ou membro da família já recebe. Aí o que acontece? Nós temos duas situações aí que esses 4 milhões de pessoas não conseguiram receber. A maioria dos casos foi o seguinte, primeiro caso, é que essa pessoa recebe o Bolsa Família, mas em algum momento ela conseguiu o emprego formal e a lei veda o emprego formal para que você receba o auxílio emergencial. Você não pode estar trabalhando com carteira assinada. Então, em algum momento essa pessoa recebe o Bolsa Família, mas conseguiu o emprego e o patrão acabou efetuando a anotação na carteira de trabalho. Roberto, mas só que eu já saí do emprego, já não deu certo, como que faz? Você vai ter que procurar esse patrão para ele dar baixa na carteira. Roberto, mas eu já saí e ele já deu baixa na carteira. Faça o pedido novamente, faça o pedido novamente para ter essa segunda análise, porque precisa que essa base do governo seja atualizada. Se nesse meio tempo não foi atualizado, você tem que procurar o seu patrão, porque de repente ele deixou de entregar a famosa RAIS, Relação Anual de Informações Sociais para o Governo. Então ele precisa entregar e você vai poder fazer novamente o pedido até dia 2 de julho. Dá tempo aí para correr atrás e tentar resolver essa situação. Uma outra questão, membros da mesma família já recebe, cidadão ou membros da mesma família já recebe. O que aconteceu aí, em muitos casos, desses 4 milhões que foram inelegíveis? Você fez o Bolsa Família, preencheu o cadastro único, para receber o Bolsa Família você tem que preencher o cadastro único, preencheu o cadastro único, colocou lá o seu filho, colocou lá o seu esposo e tudo mais. Nesse meio tempo, de repente, você separou. O seu ex-marido foi lá e pediu o auxílio emergencial, ok? E, de repente, ele recebeu o auxílio emergencial. Por quê? Porque no cadastro do cadastro único, você estava lá e ele também. Então ele recebeu e, de repente, você não recebeu. O que acontece aí, Roberto? O que eu posso fazer para resolver? Você tem que se dirigir ao CRAS da sua cidade, verifica como está essa questão funcional nessa época, para retirar o seu ex-esposo lá desse cadastro, corrigir esse cadastro para você poder pedir novamente o Bolsa Família, o auxílio emergencial. Roberto, posso pedir novamente? Pode, até o dia 2. Então corrija o cadastro para que você possa ter direito ao benefício, submeter novamente à análise. Roberto, eu posso acumular Bolsa Família com auxílio emergencial? Olha, nós tivemos a decisão no dia 14. O presidente da República vetou essa situação. Então a lei não permite acumular Bolsa Família com auxílio emergencial. Se você for receber o auxílio emergencial, que é mais vantajoso, fica suspenso o Bolsa Família. Depois que você terminar de receber os 3 meses do auxílio emergencial, volta o Bolsa Família. Ok? Então não pode acumular os dois benefícios. Isso foi vetado pelo presidente da República. E uma boa notícia é que amanhã... Amanhã não, dia 18, né? Segunda-feira, hoje é sábado, dia 16. Dia 18, segunda-feira, começa o pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial, para quem tem direito ao auxílio emergencial, vai receber na mesma data do Bolsa Família, de acordo com o final do seu NIS. Vamos lá, eu separei aqui para vocês e vou deixar aí na descrição, tá? Dia 18, começa o pagamento do pessoal final, NIS final 1, dia 19, NIS final 2, dia 20, NIS final 3, dia 21, NIS final 4, dia 22, NIS final 5, dia 25, NIS final 6, dia 26, NIS final 7, dia 28, NIS final 8, dia 29, NIS final 9, dia 29, NIS final 0. Então, começa, portanto, na segunda-feira, dia 18, o pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial para o pessoal do Bolsa Família. Essas foram as últimas informações entre o dia 15 e o dia 16. Mais novidades eu trago aqui para você no nosso canal. Dê o seu joinha, dê o seu like e até o próximo vídeo.